Você tá doido? Enganchei aqui Enganchei aqui Armaria, o trem quer sair, não? Nossa, hipoca, hein? Salve, rapaziada! Yaki Carluxa aqui pra mais um videozão E galera, vocês já viram no começo do vídeo aqui, né, mano? Que o gordinho desceu na mata aqui E é onde nós foi parar, rapaziada Se liga, mano No meio do rio, mano E agora deu um probleminha aqui, mano Por quê? Chegou aqui nesse lugar aqui A moto do gordinho não quer pegar mais O arranque colou, mano Deu problema no arranque aqui no meio do rio Nós vamos ter, ver agora Se nós conseguimos jogar a moto no tom, tá ligado? Porque é embaçado jogar a moto no tom Que nessa área... Hã? Dentro d'água Cê tá doido? Eu vejo que nós arrumou E rapaziada, o que aconteceu, mano? Vamos explicar aqui pra vocês Eu e o gordinho tava dando um rolê aqui nessa mata aqui, né? Tava vindo ali gravar um vídeo pro gordinho É, pro canal dele, tá ligado? Quem não sabe, o gordinho tem um canal O canal do gordinho vai estar na descrição do vídeo O primeiro link aí É só vocês irem lá e se inscreverem no canal do gordinho E galera, é o seguinte, mano Nós tava indo ali gravar outro vídeo Chegou aqui, nós eu vi o rio aqui Aí o gordinho ficou só me desafiando Falando, ah, eu duvido Cê tem coragem desse Eu duvido, duvido Eu falei, ah, então bora, bora Cê tem coragem Eu falei, bora Eu falei, então bora, então E aconteceu que nós descemos Pegamos uma talha ali Que é a primeira vez que eu passei Naquele lugarzinho Que nós descemos ali agora E chegamos aqui no rio Pra fazer esse desafio Que o gordinho me desafiou, mano Quero descer o rio de moto, tá ligado? E tá, velho A bolsa, a bolsa A bolsa A bolsa tá com o celular dele Oh, meu Deus do céu Pega a pocheta aqui dentro Tá com estranho aqui Pegue, segure Vê se moeu Moeu não? Fecha ali, fecha ali Isso, não Deus do céu, tá dando zebra aqui nesse lugar aqui Mas não moeu por dentro, não? Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, aqui dentro não moeu não Coloca a pocheta nessa parte aqui, ó Moeu só a parte de fora É, rapaziada Cês viram aí que a bruxa tá solta Né, mano? Chegou aqui a moda do gordinho Não quer pegar Bate na partida, gordinho Aí já Aí colou Tá aqui no pé Mano, é azar demais A moda do gordinho agora não quer pegar Minha bolsa caiu aqui com a moto aqui Quase que o meu telefone Meu as paradas aqui Mas é assim Vou dar um jeito da moda De fazer a moda do gordinho pegar aqui E nós vamos ver Se nós vamos conseguir concluir o desafio, né, mano? Que o gordinho desafiou nosso Que é descer os rios aqui Que não tá uma tarefa muito fácil Que cês já viram aqui Que as duas motos tá atolada na areia, né? A minha tá ali na frente É que você chega lá Será que nós conseguimos? E daqui lá tá um pouquinho longe, hein, gordinho? Você, né? Hã? Você É, o desafio é pra mim, né? É, você consegue de novo Você vai subir de novo? Vou Vixe, então eu tô fodindo Eu vou ter que descer sozinho? Sozinho, não vou te ajudar não Meu Deus do céu Tomara que eu não enganche no meio desse rio aí, viu? Se você enganchar, você vai desmagarzinho Que é o grito seu, gordinho Gordinho Então, bora fazer a sua moda pegar aqui agora Pra nós embolar logo esse desafio aqui Maria e Karen estão naquela mata de noite aqui, ó Aí cê vê, ó Essa ortiga, né, bicho? Lá naquele lugar que ela queria entrar Maria querendo entrar Cê tá doido Ó a maçã que é que nós saiu aqui, mano, ó Só nós Eu, o gordinho e Deus Mas vai dar certo, rapaziada Então bora fazer a moda do gordinho Pegar aqui Quando ela pegar Eu vou ver se eu consigo descer o rio, mano Esse desafio tá pesado Então já deixa o likeão no começo do vídeo, rapaziada E já volto com vocês, mano Olha aí, rapaziada Eu consegui fazer a moda do gordinho pegar E convencer ele aí comigo, mano Agora o gordinho é comigo, ó, minha moto Tem que usar a minha moto aqui agora também Cê tá doido Isso aqui vai ser difícil, viu Tiramos, 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 descalamos Hã? Aqui, pega, aqui, pega Saiu de boa Agora vai começar o desafio Bora ver se Ô fila da manja Tá com água em mim Bora ver se nós vamos conseguir descer o rio, mano A tarefa é difícil Ali tá fundo Bora por aqui Eu vou passar por aqui Só que não é dentro da moda Agora estou lá dentro da água É dentro da água, viu? Estou lá dentro da água Ixi Não, vou começar dali Porque ali tá fundo Pode Pode crer? Então vou daqui, então Vou daqui, vou daqui Não vou levar a bolsa, não Hã? Não vou levar a bolsa, não Não, pode deixar que eu leve Pode deixar que eu leve Então partiu, rapaziada O gordinho vai pelo seco Que a mão dele tá fraca Mesmo assim eu convencer ele comigo Senão ele ia voltar pela estrada de chão, tá ligado? Partiu o gordinho Ó o roia Ô roia E a arqueira vai agora dentro da água, mano Cê tá doido Será que a arqueira vai conseguir descer os rios todos, mano? Então partiu, né? Tomara que eu não chegue no lugar fundo aqui, família Olha o serviço, mano Tá indo devagarzinho, tá indo Gordinho que tá fundo Meu Deus Entrou o roco nas cargas Solta a doido Tem que pegar um embalo aqui fora, mano Tem que pegar um embalo aqui Agora cê vai ver Só pegar um embalão aqui Pegar um embalo aqui e já era Ó o gordinho Não pode cair no lugar fundo, mano Se dá no lugar fundo já era Ih, meu amigo Aqui já era E a arqueira tá cortando igual Vou descer o Wilton Jeep Cês vejam que nós é doido Ó Uhul Eu não sou, família Solta a doido Que da hora, mano Uhul Pega a visão Parece no jet ski Uhul Solta a doido Tá indo, família Tá indo, família Não, é só de água agora também, mano Não pode cair no lugar fundo Ó Uhul E aqui Ah, meu marido, não, mano Cê tá, ó Lugar fundo A descarga tá dentro da água Pipocando, jogando água pra cima, mano Ó Que doideira, família Que da hora Aqui tá mais raro Dá pra ir mais devagar Mais veloz Bora jogar a segunda Cê tá, doido É uma foto Igual o jet ski, família Cê tá, doido Ó Ó Vou só nos lugar fundo, hein Que da hora, mano Cê tá, doido Não pode cair com o celular A câmera Dá tudo na bolsa E cá atrás Nas costas, mano Cê tá, doido Rapaziada Essa moto aqui já fez trilha Já deu grau Já deu rolê Já fez tudo É a primeira Uhul Cai no fundo Cai no fundo Cai no fundo Vai morrer Vai morrer Cai no fundo Vai não Vai não Vai não Mostra que você é guerreira, motocla Bora Bora, não morra não Cai no fundo Acho que cai no água no filtro Acho que cai no água no filtro Família Mas ela vai embora, ó Tô ajudando Empurrando com o pé aqui Pegou em bala Pegou em bala Não é que a moto tá com a tensão mesmo, mano Cê é louco, família Tá descendo, hein, mano Puxa Que tá fundo Que tá fundo Tem que tomar cuidado Nos lugares muito fundo, mano Pra não entrar água no filtro Tá ligado Uhul Cadê o gordinho? O gordinho sumiu pra trás, mano Meu Deus do céu Daqui a pouco a moto do gordinho Não quis pegar lá atrás Morreu Não fala isso, não Cê é louco, rapaziada A moto toca aqui, mano Essa moto aqui Bora respeitar ela, viu Tá dando trabalho, mano Se eu vou concluir o desafio Eu vou Cadê o gordinho, bicho? Será que o gordinho voltou, mano? Não acredito Deixa eu terminar o desafio Que eu vou ter que voltar Pra ver cadê o gordinho, mano Bora, motoca Bora, motoca Bora, motoca Bora, motoca Bora concluir o desafio Pegou em bala, família Pegou em bala, família Uhul O desafio do gordinho era até aqui, mano Acho que era até aqui Deixa eu passar aqui mais pra frente Uhul Oh, meu Deus Aqui é um louco Um lajeiro agora, família Cadê o gordinho, mano? Uhul Deixa eu sair dessa areia aqui agora Nossa, mano Que doideira, família Que da hora, mano Parece que eu fui Eu completei Eu completei, mano O desafio do gordinho era até aqui, mano Porque daqui nós vamos subir ali Pra gravar um vídeo Agora Aí que tá Cadê o gordinho? Cadê o gordinho, mano? Deixa eu subir aqui pra cima Ver cadê ele Vixe Será que eu subo aqui? Vixe, eu vou ter que ali por cima Gritar o gordinho O gordinho sumiu, mano Daqui a pouco a mão dele Deu o bisil lá atrás E não tem como eu subir o rio Nossa, mano Que da hora, velho Você tá doido Porque eu não fiz isso antes? Você é louco, família Da hora demais, mano Passar o gordinho agora Cadê ele? Cadê o gordinho, mano? Cadê esse? Uh, meu Deus Oh, a mão do gordinho Não quer pegar, não Vou ter que ir lá Vou ter que voltar No rio de novo, mano Vou ter que voltar No mesmo lugar de novo, família Vai pegar o gordinho, mano Meu Deus do céu Uh Oh, meu Deus Cadê o gordinho? Deixa eu parar aqui Pra ver onde que ele tá Vixe, a vaca não é preta Se eu consigo escutê-lo aqui O gordinho deixou a moto morrer Cadê? Oh, meu Deus do céu Cadê? Vou lá Enganchou Vou descer lá Vou descer lá Eu não voltei a ir pelo rio Que não dá pra subir, não O gordinho enganchou O gordinho enganchou, família Isso aí já era certo Acontecer, né, mano? O gordinho enroia Uh Você tá doido Só meu gordinho Que tamo chegando Calma, gordinho É aqui que desceu? Não, foi aqui não Você é louco Foi aqui também não Cadê o lugar, mano? Eu perdi o lugar aqui, ó Achei Achei o lugar Aqui eu vou parar lá no gordinho de novo, rapaziada Ó Quando que eu comecei o vídeo Você tá doido É bom que nós vamos descer o rio de novo, mano Você é doido Gostei demais, família É da hora, mano Olha esse lugar, mano Será que dá medo? Tem que salvar o gordinho Ixi Ó o gordinho que tá enganchado lá embaixo, mano Então partiu o rio de novo Partiu o rio de novo O jet ski 160 Caceta Não engancha não Você não decepcionou aqui primeiro, não Não vai ser agora Saindo dessa Ixi, aqui tá fundo Ixi, a areia aqui Tá muito solta, mano Aqui, vai, vai Nossa, passei na ortiga Vai, tá dando Passei na ortiga Segura Segura Você tá doido Por quê? Colou na ardeira Você tá não, pô? É, mas eu fui lá atrás Viu, pô, vai ter aqui Boa bola Levanta aí pra nós Falei pra pegar Ixi, tá colado Não tem jeito não Você tá doido Aí, com a nossa, viu? Uh, tá no neutro Tá no neutro Tá no neutro? Tá no neutro? Tá no neutro? Pronto Aí, deu bem Agora É que caiu Foi a jaqueira Você tá doido Nem quebrou nada, não Essa daqui é Inquebrável Pode quebrar não Que você já tá vendido, motoco Partiu, gordinho Vai jogar água em mim Então, bora Bora, vou voltar Tive que voltar tudo de novo Pra ajudar o gordinho, mano Você tá doido O gordinho arrumou pra cabeça Tava quietinho Foi fazer esse trem Do desafio do Rio A gente tem que pegar Uns lugares mais firmes Pegar um lugar firme Aqui já era, ó Ah, aqui já era Aqui pode ir embora Uh Ei Tem uns lugares que tá mais firmes Igual aqui, ó Aqui tá firme Passar aqui mais o gordinho Mostra aí os lugares Pra ele passar Melhor, mano Que da hora Que da hora, família Que da hora, mano Vou fazer um negócio Que eu vou mandar o gordinho Na minha e vou na dela, mano A dela tá fraca Como ela é mais A bola do gordinho Tá fraca mesmo Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Deixa eu ver se eu consigo ir lá também, né A areia aqui tá Muito pesada Você tá doido Vem Vai na minha Deixa eu ir na sua Vai aqui pra você ver Vai aqui pra você ver a diferença Será cai? Ficou em pé Tem uns lugares que tá mais firmes Tem uns lugares que tá ruim Bora aqui de novo Pegou, não? Engancho a minha na areia aí Aí ficou Vem rapidinho que cai, não? Cai não? Cai não, pode vir Consegue rodar aí? Pera aí Olha Agora vai Nossa, tá fraca mesmo Agora vai embora Ó, tá fraca Ah, é Nós vamos chegar lá Você tá doido Tá fraca Olha a diferença Olha, mano Como é que ficou Tem uns lugares mais Vai, vai Morreu de novo Olha o beão Que nós arrumou Morreu de novo Você tá doido Pera aí Passar um lugar Eu pega, eu embalo Pronto Pronto Bora Nossa, mano Tá fraca mesmo Em modo gordinho Tá mesmo que Tá mais fácil Empurrar ela Na mão do que Ainda tá sem o fio Ainda tá sem o fio Nossa, mano Nossa, mano Vou sofrer com essa moto Gordinha Agora eu emagreço Você tá doido Tá mais fácil Empurrar, gordinha A mão tá fraca demais Nossa, mano Morreu de novo Que não dá nem pra jogar No tombe Pega o embalo Pega o embalo Vai Não vai, mamã Não anda não De primeira Parece que tá de terceira Tá chegando Vai correndo Uh Vamos Vamos Um 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 Ah! Ah! I'm gonna do some check, come on! Come on, just take this as you know! Huh! Ah! To vivo! To doido em que tem que prestar mais carena... To bem, que eu sobrevivi Que isso que é bom! É bom eu tá te ensinando O desafio foi bem O desafio fez bem, bora gravar seu vídeo lá Já voltei rapaziada Você é louco, rapaziada Que canseira que essa moto do gordinho me deu, mano Nem ia vir gravar vídeo hoje Foi um trem muito aleatório do nada, tá ligado? E acabou sendo... Mano, foi da hora demais, família Espero que vocês tenham gostado, hein, mano Se vocês gostaram, deixa o like aí Estou até foito, até agora, de cansado, mano Porque vocês não estão entendendo como que a areia cansa, mano Ainda mais empurrando a moto do gordinho com a mão na areia Você é doido, estava andando pra mim e pra moto Ih, você está doido, família Olha a diferença, ó Olha a diferença Tá magrela, ó Quase empinou Você é louco, mano É diferença demais A moto do gordinho tem que ver, mano O que é que ela tem Ela tem alguma coisa errada nela Que ela está muito fraca E, rapaziada, voltando aqui Só pra encerrar o videozão com vocês Vem Olha quem está na chamada de vídeo aqui, ó E, trem Olha a cara desse trem Olha a blusinha que eu conheci, ela Olha a blusinha que eu conheci, a Maria Você está doido Que doideira, mano Eu cansei demais, bicho Você é doido Gordinho, que desafio foi esse? Você quase me matou, velho Você vai dizer que o desafio ia ser pesado Você é doido Mas o mais pesado foi ter que passar lá com sua moto Na hora que eu passei com a minha não foi ter um desafio tão feio Na hora que eu fui com a sua Você é doido Olha como é que as motinhas ficou, mano Está tudo sujo, só a terra E, rapaziada, pega a visão aqui Onde que nós estamos agora Ali foi onde nós entramos, tá ligado? Nós entramos lá naquela quebrada ali Passamos o rio todinho E paramos lá na frente, mano Não dá pra ver aqui não Mas o rio foi aquele ali Nós já estamos aqui em cima aqui Estamos gravando um vídeo do Gordinho aqui Agora que nós ia gravar, né? E, rapaziada Você é louco, mano Mas que foi top foi, velho Vocês viram lá que a motoca cortou Que nem um jet ski dentro da água Você está doido E, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do videozão aí, mano Se vocês gostaram Deixa o like no vídeo aí Compartilha com seus amigos também Compartilha pra geral, mano Não esquece de nos seguir no Instagram Também vou deixar o Instagram E também vou deixar o Instagram do Gordinho Aqui na descrição do vídeo Não podia deixar não Que esse Gordinho quase me matou hoje Tanto que, meu bicho Tem tempo que eu cansei desse jeito Eu pensei assim Eu pensei no meu pensamento assim Pô, velho O cara está com um problema, né? De pressão Mas você está bom Só que tudo bem Não, estou melhorando Graças a Deus Graças a Deus você também Se eu comece Passou pra você fazer exercício E eu não estava fazendo, né? Não estava fazendo E hoje você quase E hoje eu fiz exercício até demais Você está doido, mano Cansei demais Mas está bom, velho Deu pra suar Estava precisando disso também Amanhã vou dar outra corridinha Pra pegar o pique de volta, né? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado Tamo junto demais, família Até o próximo videozão aí Se Deus quiser, mano É nóis E fui!